Boas tardes! Tudo bem com vocês, meus queridos? E aí, gente? Estão curtindo os vídeos? Estão curtindo as radiotecas? Então, meus queridos, tenho a dizer que passando a próxima semana, na outra semana, as radiotecas, nós não teremos as radiotecas, porque eu vou fazer uma viagem, eu vou para a Berlândia, vou fazer uma prova, e então não teremos as radiotecas nos dias 13, 15, 16 e 17 de dezembro. Nesses dias não teremos as radiotecas. E também teremos mais vídeos, eu ainda vou fazer alguns vídeos sobre filmes, e quem sabe algum outro vídeo interessante também. Bem, vou fazer pelo menos mais duas partes da série 007, que vai ser dividida em cinco partes. E a primeira já está no canal, já está pronta, e tem mais quatro partes da série 007. E eu ainda pretendo fazer pelo menos mais duas partes este ano, nesse ano de 2019. Também vamos ter vídeos a respeito de outros filmes muito bons, muito interessantes. vídeos, por exemplo, a série Alien, eu vou fazer uma série de dois vídeos sobre a série Alien. O primeiro vídeo sobre os quatro primeiros filmes, e depois um segundo vídeo sobre o filme Prometeus e Alien Covenant, que é a nova franquia Alien. E teremos vídeos também sobre a saga Star Trek, o ano que vem. Vou fazer um vídeo também sobre um filme maravilhoso chamado A Procura da Felicidade, com o Will Smith, também em breve no canal. Então, vamos falar de muitos filmes interessantes. Teremos mais bate-papo sobre tecnologia, teremos mais vídeos também sobre música, né? Em breve, né? Uma terceira parte das bandas esquecidas. Eu lembrei de outras bandas, né? Então, em breve, eu vou fazer uma terceira parte de bandas esquecidas. Então, não percam, fiquem ligados aí no canal Alexandre Zê, porque vem muita coisa boa por aí. E até semana que vem as radiotecas normais, né? Até semana que vem teremos normalmente as radiotecas. Na outra semana, né, nós não teremos as radiotecas. Vai ser nos dias 13, 15, 16 e 17 de dezembro, tá ok? Ah, e mais uma coisinha. Nesse mês de dezembro, a partir do segundo domingo de dezembro, as radiotecas especiais de domingo serão com músicas de Natal. Isso, aqueles grandes clássicos, né, aquelas lindas músicas norte-americanas, né, de Natalinas, você vai conferir com exclusividade na Radioteca Alexandre Zê, né? Músicas que você não ouve em nenhum outro lugar, né? Você só ouve aqui na Radioteca. Então, é, radiotecas especiais natalinas nos dias 8, né, segundo domingo de dezembro e no dia 22 também teremos mais uma. Quem sabe no dia de Natal também teremos uma, né, na quarta-feira de Natal. Então, fiquem ligados aí que vem muita coisa boa por aí, né? E se inscreva, ative o sininho pra receber as notificações e não se esqueçam de deixar aquele joinha pra elevar cada vez mais esse canal. Então, meus queridos, paz e luz, beijos! Tchau, 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 tchau.